Olá família, sejam todos bem vindos e hoje um vídeo de reação ao rap do Kisami Eu queria fazer esse rap agora, que eles lançaram há pouco tempo aqui, os 7 minutos Mas pra mim fazer esse vídeo, eu queria pedir que você deixasse aquele like no vídeo E vem comigo, que eu não vi, eu vou ver com você agora Bah, aí, show Vamos ver Drop Tubarão Tubarão O oceano tá cheio de tubarão O chakra emanando de um tubarão A samba errada com escama de 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 tubarão é é é é é muito muito é é é é é é Manto preto e pele azul, um monstro do mar profundo Eu sou um dos ninjas mais procurados do bunda Há um monstro na água, farejando seu sangue Uma pincha sem cauda, oxigar que que sabe O sábado branco que tá, com o dente coçando pra te provar Pense bem antes de entrar, cuidado quando cê for mergulhar Minha bandana eu risquei, dentro da sala errada eu entrei Um predador foi o que eu me tornei, na sua vila eu vou me filtrar Barbatana, portando uma katana Não entre no mar do megalodos e cê for galha branca Mar do cai, abre os seis portões pra tentar matar um quadro E meu com 30% do meu chakra Eu sou o peixe, de Jury que você não vai fugir do ritual da Katsuki Então deixe, eu gosto de deixar minhas presas com esperança que vão me vencer Eles precisam dos ninjas, vivos Murizu, esse é o dia de sorte Lutas são emocionantes, todo eu deixo e sempre com parto da morte Forte, forte, o espadagem mais forte, tem sangue em cada corte Uma correção, bicho, sem cauda não, de uma coisa que virão é a cauda de um tubarão O oceano tá cheio de tubarão, o chakra é manado de um tubarão Açama errada com escama de tubarão Mando preto e pele azul, um monstro do mar profundo Eu sou um dos ninjas, vai procurando o tubar Há um monstro na água, varejando seu sangue Uma bicho sem cauda, vou chegar aqui que exame Então esse foi o rap do Kisame O tubarão, o oceano, tá cheio de tubarão Esse refrão foi chiclé, hein, vai bombar essa música, hein, vai bombar Por momentos ali, o Kisame sem a roupa dele, né, ficando com outra forma Eu achei muito parecido com o Toguro Quem é mais das antigas aí vai lembrar Mas cara, eu achei muito bacana e esse refrãozinho aí pegou, hein Eu espero que você tenha gostado da minha reação, gostado desse vídeo E eu espero você no próximo 7 minutos, mais uma vez, 10, hein E eu quero te pedir que você assista também meu outro react Hoje eu postei há tempos atrás aqui o rap do Hokage, do MH Assiste lá, ficou show Deus te abençoe e até a próxima Tchau